Então, como é que é maldinha? Vem aqui com vocês é Mortal Gamer E hoje estamos aqui com mais um vídeo E maldinha, hoje estou aqui a gostar GamerPT E hoje maldinha, hoje viemos aqui dizer que Tenho Iron Man! Finalmente passado um milhão de anos e meios Oh! Tiro! Tiro sem merda! Estou muito pro player! E maldinha, o que é que nós viemos aqui falar com vocês também? Não é só dizer que eu tenho Iron Man E estar magabar para as pessoas que não tem o passe Viemos falar também sobre o canal do meu amigo Que é Shark GamerPTzinho Muito Gamer E maldinha, eu vi falar do canal do meu amigo É o Shark GamerPT, vou repetir outra vez E maldinha, eu já vos tinha dito Também tinha feito um post Do canal dele Dizem para se inscreverem Mas eu preferi fazer vídeos que também era um bocadinho Mais fixe E não é Shark! Exatamente Mata, dêem a like Minha vídeo do TB Do Mortal GamerPT E também inscrevam-se no meu canal Se inscrevam-se no seu inscrito e vieram aqui para baixo Para cá Para cá Para cá Eu fui muito de spam agora contra este gajo Oh caraças Espera aí calma Vou lhe dar o nosso golpe Oh caraças que eu o guardei muito mal Tira-lhe 40 Eu agora dei muito mesmo muito mal Preciso disto Caraças de muita surf E maldinha A imagem do canal dele está a aparecer na descrição do vídeo E o canal dele está na descrição do vídeo E maldinha Vamos ajudar ele a chegar à meta de inscritos que ele quer Diz de lá qual é a meta que queres Eu quero Pode ser 120 E maldinha o conteúdo dele é mesmo muito bom Ele ajuda as pessoas Se vocês forem ao canal dele E verem os vídeos dele Ele vai-vos ajudar as minhas pessoas que vocês ainda não têm feito Ou não compreendem Não vão ver aos canais brasileiros Que têm muitos subs Vão a pessoas pequeninas Eles explicam melhor Não é verdade Sarah? Exatamente uma coisa E só se eles estão perdendo Damos a ver o que vocês podem entender melhor E se por causa vocês têm dificuldade Em algum desafio que Venda não fizeram Mande aí um comentário Para mim ou farão um local venner E nós ajudamos Ou melhor Tu ajudas Eu ajudo E pronto Isso vai ajudar-nos muito não só a trazer conteúdo Mas também a ajudar-vos por tudo O conteúdo dele é Fortnite Mas é tipo Fortnite Help Não é hashtag Fortnite Help Por isso maldinha Inscreva-se no canal do Shark Vale-me muito bem a pena O meu não vale assim tanto a pena Estou triste O meu não vale muito a pena O meu não vale muito a pena Eu gravo muitos vídeos Eu também vou começar a trazer likes E maldinha O canal dele está aí na descrição O link do canal dele está aí na descrição Repito outra vez E maldinha Está aí apareciam os vídeos dele na tela E o canal dele outra vez na tela Isto aqui vai ajudar muito o Shark Que ele está a precisar Já há quantos anos é que tens o teu canal no Youtube? Ah não Então eu tenho aqui um grano E para ti já é bom Estás a ter descender subs Eu já estou quase sem inscritos em um mês Isso já é muito bom Isso já me deixa muito feliz Porque o meu sonho sempre foi ser Youtuber Então Eu surtei de uma conta de Season 1 Vamos ver quem é que ganha Vamos ver não é Shark? Explica tu Explica tu Então Malta Isto aqui é uma Season É uma conta de Season 1 Não está a sujeito a tu a fazer A conta é dar para Para fazer os dispositivos Sim Para fazer os dispositivos 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 Fala mais alto Shark Não se está a ouvir por causa do brilho do carro Ah ok A conta é de Season 1 Dá para todos os dispositivos Menos de Nintendo Switch Porque é preciso da Epic Eu acho que não dá Menos Eu acho que não dá A conta é de Season 1 Tem muitas skins raras Tem Tem a Foice Tem tudo E É Eu estou cercando essa conta Mais detalhes no vídeo dele Mais detalhes no No recente vídeo dele Exato Também Eu quero chegar aos seguintes skins Ou não sei Nós isto já explicámos Nós isto já explicámos Exato É só vocês Só se quiserem mais detalhes É só vocês irem ao meu canal E no vídeo Está tudo no vídeo Está tudo no vídeo Está Está Eu só tenho uma mão Arrancai o escudo Knock Knock Oh Que caraças Para ti é essa arma se quiseres Obrigado Vai 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 Boa! Boa! Boa zarra! Matámos tudo e não deixámos nada! Fala mais alto que agora por causa do motor do carro! Ah ok! Matá, se vocês quiserem ganhar xp é bem fácil! É só vocês irem uma partida, tentarem fazer um desafio rápido pelo menos e tentarem fazer um desafio da moral, por exemplo Se vocês fizerem esses desafios da moral e desafio rápido vocês vão fazer um nível muito, muito rápido e também são aqueles desafios de semanais que vocês vão ter muito, muito, muito difícil! Sim! Sim! Ok! Maldinha! Vamos tentar encontrar o devrin Ou não queres arriscar porque temos muito bem da boa? Não, eu acho que podemos arriscar porque temos muito bem da boa Não dá! 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 Ou já podem ter mato! E você? Está aqui árvores a pegar Head on confirmation flesh Weather Lamb He is me Look out! Está com um moleque desgraçado Boa Shark! Eu queria ficar com ela mas podes ficar Podes ficar Podes ficar Explodes explodes Está lá está lá está lá Eu vi Olha Vamos lá vamos lá Queres ir lá? Não sei Se dá bom ou se dá mal Porque eu acho que vai dar mal Eu acho que vai dar mal Eu acho que vai dar mal Temos uma pampilla em direita Não está aqui ninguém Não digas que morreram de queda Porque está aqui a lute Morreram de queda Olha que bonito Está aqui os gajos Mais gajos Está aqui todas as duas Desconto Cuidado com a Sniper Vou usar a minha lutea jajão Resguei-o Matei um gajo de queda Matei? Sniper lendária queres? Não 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 Tô agora a matar Ela sempre Vou agarrar a minha lutea jaja até à morte Oh boa Shark! Boa desculpa Nada Nada importa agora Agora somos nós e mais uma dupla Não puto deixa de estar Tem ali uns gajos a frente Tem aqui uns gajos a frente Oh ta ai Não 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 É melhor jogar Não há problema Maldinha Vamos ficar por aqui Espero tenham gostado Não se esqueçam pessoal Deixem долларов se não se inscrever o only e fui, chau, chau. Diz chau, Shark. Tchau. Obrigado por assistir mais um vídeo. Tchau, maltinha. Like e subscrevam-se. O canal do chai está na descrição. Tchau, maltinha.